Pessoal, aproveitando a deixa aqui, nós temos mais notícias pra trazer pra você, e agora a gente fala justamente sobre a Fazenda! Sim, Larissa ganha beijo de Sasha, Fernando diz que ex o BBB está sendo manipulada. Vocês concordam que a Larissa... Primeiro que a Larissa tá caidinha pelo Sasha, isso é um fato, né? Isso aí eu acho que ninguém tem dúvida. Agora, uma coisa que chama atenção é o fato dele... Com o não, ele conseguir que a Larissa faça coisas pra ele, né? Ou por ele. Na manhã de hoje, o Sasha brincou com a Larissa sobre plantarem bananeira em frente às câmeras. Já a Lari disse que eles deveriam fazer uma degustação de alimentos. Eu colocava um pedacinho de comida na sua boca e pegava dela. Aí tu botava um pedacinho na minha boca e provava. É diferente. Já é um conteúdo. Após finalizarem o trabalho, o Sasha deu um beijo no rosto da Lari, que retribuiu e falou Que calor! Tô toda arrepiada. Kerline, você acha que em algum momento ele pode ceder às investidas da Lari? Porque a maior interessada aí nessa história toda é ela. Meu povo, vamos lá. Vamos ser bem honestos, assim. Quem tá acompanhando 24 horas... Eu tava com o pay-per-view agora à tarde. Consegui acompanhar... À tarde não, minto. No começo da manhã. Eu tava conseguindo acompanhar ali na hora do trato. A Larissa tá no trato das aves. E aí o Sasha... Ela pediu ajuda pra ele. O Sasha que tá com a pulseira da baia, quem tá com a pulseira da baia, né? Quem tá na baia, pode ajudar os outros peões ali nas atividades, nos tratos. Fora o fazendeiro, né? No caso, a fazendeira que é a Júlia. Então, tava a Larissa lá nas aves e o Sasha tava ajudando ela um pouco. Aí rolou um abracinho ali. Só que o que é que acontece, gente? Há dois dias atrás que o Sasha não sabia que o dele tava na reta, ele tava falando mal da Larissa, ele tava dando fora na Larissa, tava dizendo que era cedo demais pra se envolver com alguém. E ontem que ele descobriu que o dele tá na reta, e aí o garoto, né? Como uma boa, um bom manipulador, que ele aparentemente está sendo no jogo, né? Agora está querendo fazer casal, né? Tá querendo... Porque, quer ou não, quando a gente tá dentro do reality, a gente sabe que o casal, como o Dieguinho mesmo falou, ou você falou, se não me engano, na semana passada, alguma coisa assim, tem mais tempo de vida, né? Quando o casal tá junto, as pessoas querem ver o casal, né? Querem ver aquilo ali acontecendo. Então, tem mais sobrevida no jogo? Eu acho, né, é o que tá parecendo, que agora o Sasha tá dando um pouco mais de abertura, talvez até mesmo pra limpar a barra dele. Estou aqui levantando julgamentos, tá? Estou levantando julgamentos mesmo. E aí vocês respondam aí no chat, o que é que vocês pensam? Será que ele tá jogando, né, com a Larissa agora, pra cima da Larissa, pra querer formar casal e tirar o dele da reta? Ou ele realmente está começando a gostar da Larissa e tá se rendendo aos encantos da Larissa, porque ela realmente está belíssima, gatíssima, tá jogando muito nessa fazenda, tá uma grande gostosa, é um fato. Hoje ela fazendo o trato das aves só de biquininho, assim, ó, só de biquininho, no sortinho. É uma mulher muito bonita. Então, o que é que vocês acham aí? Bom, dei meu julgamento, Dieguinho, dei meu julgamento, lancei, lancei. É um bom ponto, é um bom ponto esse que você traz aqui. Vamos ver o que é a opinião da nossa audiência? E aí, gente, vocês concordam com a Ké, a pobre da Ké? Vocês acham que de fato tá rolando isso? Coitada, não acredito, diz aqui a Mila, atores são assim, interpretam personagens quando precisam. Ô, Jane, tá falando que faz sentido. O Sasha tá dando uma toada ali, né? Faz sentido, né? Foi exatamente o que pensei. Sasha tá querendo limpar a barra pra fugir da roça, concordo. Ele não vai conseguir fugir da roça, eu acho. Mas, mas, eu sinto que de alguma maneira a gente pode ter, né, que é de alguma maneira a própria Larissa desencanando quando ela perceber que ele tá fazendo esse jogo por ela. O ponto é, será que ela vai perceber mesmo? Porque talvez mesmo que alguém avise ela, ó, o cara tá te usando. Você é massa de manobra dele. É bom deixar claro também que o Sasha lá na Fazenda, ele tá fazendo um jogo, quem tá acompanhando o 24 Horas, quem tá mais, né, mais mergulhado como a gente, ele é um cara com aspecto de liderança e manipulação muito evidente. Eu não sei qual que é o signo dele, eu não vou lembrar agora, mas parece até canceriano. Canceriano costuma manipular bem. E aí, ele consegue direcionar muito bem o olhar do público, do grupo dele, que é o maior grupo da casa, o grupo mais numeroso, pra fazer aquilo que ele quer, né? Eu não sei se ele escapa dessa roça, e eu também não sei se ele não sai caso ele vá, de fato, para a votação do público. Mas o Sasha não tem agradado a boa parte da audiência, justamente porque as pessoas estão vendo esse perfil manipulador dele. E as pessoas que torcem por casal também não estão gostando dele. Por quê? Porque ele não dá abertura pra Lari, né? Então, assim, ele é geminiano, me falaram aqui, e ela também, disse a Karen. Pois é, obrigado, Karen. Então, o fato de serem dois geminianos, você já percebe ali a tensão que existe entre eles, né? Agora, o Sasha tá trabalhando justamente com o fato da Larissa estar interessada nele. Ele não corresponde e fica por isso mesmo. A gente vai acompanhar e trazer pra você aqui os nossos comentários. Aliás, por falar em Larissa, o Fernando diz que a Larissa tá sendo manipulada, tá? Ele tava conversando com o Zé Love, com o MC Zaki lá na casa, e o Albert lá na área externa, e ele comentou que o Sasha não tem interesse romântico real na Larissa. Ela é uma peça do jogo dele. Ela é manipulável. Os peões ainda também acreditam que só não é peça no jogo do Sasha quem já entendeu a jogada dele. E faz sentido, porque eu já falei pra vocês, o Sasha é quem dá a palavra do que tem que ser feito ou não. Tanto que, na hora que ele fez a reunião com o grupão, ele fez toda a contagem de votos, falou que vai ficar 11 a 10 na contagem dele, e que se uma pessoa não votar um grupo, alguém deles vai pra roça. Então ele faz a cabeça da maioria já dando uma previsão de futuro da dinâmica. E a gente nem sabe qual é o poder do Carelli, que é uma das chamas, e o outro poder a gente já sabe a interferência que vai ter, porque ele já foi escolhido aí. Eu nem lembro agora qual é o outro poder, mas tem uma coisa lá de imuniza três, três, um negócio assim, eu não lembro agora o que será. Mas enfim, outra informação também pra vocês. Os peões estão reclamando após o Sasha alimentar o Colorado, né, e ser advertido pela produção. Ele foi advertido, não tomou punição. Os moradores da Baia, a Fernanda, o Albert e o Sidney, reclamaram após a produção chamar a atenção de Sasha para alimentar o cavalo colorado durante a madrugada. Antes da gente aprofundar nisso aqui, o poder chegou aqui pra gente. Um dos poderes escolhidos pelo público falar que aquele que esteja com ele, Zé Love ou Peão, que vai receber, imunize três peões de participar do Resta 1, que definirá o quarto roceiro. Então é um poder que vai ter impacto direto no Resta 1, que é a última etapa da formação da roça, tá? Agora voltando aqui a história do Colorado. O que aconteceu? O Sasha deu biscoito de polvilho para o cavalo, o que é proibido pelo manual de regras da fazenda. Os animais, eles têm hora certa de comer e devem receber a alimentação indicada apenas pelos veterinários. Ou seja, não podem comer nada fora daquilo. Reclamação dos peões. Os moradores lá da Baia acordaram assustados com o aviso sonoro da advertência e com os barulhos do cavalo durante a noite. Pela manhã, os peões reclamaram do Sasha. Aí o Zé virou e falou Como você levanta e dá ração para o cavalo de madrugada? Aí o Fernando Ele fez isso? Aí o Albert Acho que foi biscoito. Aí o Fernando Deu biscoito de polvilho para o cavalo? Aí o Zé Sei lá, alguma coisa ele deu porque chamaram a atenção dele falando Você está infringindo as regras. Aí o Albert Ele largou o nosso armário de comida aberto E o Colorado ficou batendo A porta ia e voltava e ele batia Aí o Zé Ele quer fazer VT para todo lado Aí o Fernando Por que vocês não mandaram ele dormir dentro da fogueira? Não acredito que ele acordou Deu comida para o cavalo e ficou causando É muito egoísta Ele é muito egoísta Aí foi a hora que o Zé virou e falou Depois Se sou eu que faço isso sou punido Enquanto cumprir a sua tarefa com as ovelhas Babi ouviu o desabafo de Fernanda Campos sobre ter dormido mal por causa do Sasha E a Fernanda disse Eu tomei um susto no alarme, amiga Eu já estava dormindo O alarme aqui é bem mais alto do que lá dentro E é bem na nossa cabeça Aí a Babi Ele está ajudando aqui hoje? Aí a Fernanda Não Ele disse que ia dormir porque não dormiu Aí a Babi Todo dia ele tem uma história Aí a Fernanda Deu ração para o cavalo Na hora que ele deu ração para o cavalo Sasha Bali Você está descumprindo as regras Aí eu pensei O que esse cara está fazendo? Os animais têm hora de comer Aí a Babi Eles têm a hora certinha de comer Por isso que acorda a gente no horário certo para dar comida para eles Aí a Fernanda O Sasha, meu tem 40 anos Parece que tem 40 anos Quando ele deu a ração falou que queria dar um carinho no cavalo Ele vai ver o carinho que eu vou dar nele Agora mesmo Disse a Fernanda Eita, mas a Fernanda foi com tudo ali para cima né, Gerlina? O Sasha está incomodando muito a casa toda né, Diego na verdade E o Zé Love no comecinho acho que no segundo foi no terceiro dia já falou já mandou que a máscara do Sasha já tinha caído Então ele já cantou aí essa bola há um tempinho e agora que as pessoas estão se atentando mais para as coisas as atitudes do Sasha está incomodando não está gostando mesmo o pessoal está começando a falar então a gente provavelmente vai ver o Sasha nessa roça com certeza acho que vai vai rolar agora quem será que vai ganhar a prova esse é um grande questionamento também uma grande dúvida que eu tenho quem será que vai ganhar a prova do fazendeiro a prova do fazendeiro para quem não sabe vai rolar nesta quarta-feira e aqui no UOL a gente vai acompanhar e trazer as atualizações para as pessoas Próximo dia.